Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A equipe econômica do governo deve anunciar hoje medidas para estimular a economia. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, José Luiz. Ora, José Luiz, a expectativa é esta aqui no Palácio do Planalto. Pela manhã, o presidente Michel Temer se reuniu com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Casa Civil Eliseu Padilha e do Planejamento Diogo Oliveira. Esta reunião vai ser retomada agora à tarde, a partir das 4 horas, também aqui no Palácio do Planalto. E a expectativa é que, logo depois, na sequência, ocorra uma entrevista coletiva para o anúncio desse conjunto de medidas para incentivar a economia e dinamizar a produção industrial. Durante esta semana, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou mais de uma vez sobre o assunto e disse que essas medidas vêm sendo estudadas pelo governo desde setembro e que vão abranger diferentes setores da economia brasileira. Lembrando, José Luiz, que em paralelo a essas medidas que devem ser anunciadas nesta quinta-feira, o governo já vem colocando em prática uma série de iniciativas consideradas mais estruturais, como, por exemplo, a lei que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Agora ela é uma lei, já que foi promulgada na manhã desta quinta-feira pelo Congresso Nacional e a proposta que reformula as regras da Previdência Social, que nesta quarta-feira teve a sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e agora começa a tramitar efetivamente na Casa. Outra expectativa nesta quinta-feira é a aprovação pelo Congresso Nacional do Orçamento do ano que vem. Nesta quarta-feira, a peça orçamentária foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento. Eu volto com você no estúdio, José Luiz. Obrigado pelas informações. Paula, salve a boa tarde para você. Bom trabalho por aí. E a Receita Federal deposita hoje o sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de um milhão e meio de contribuintes devem receber cerca de dois bilhões de reais referentes também a lotes anteriores. Caso o valor da restituição não seja acreditado, o contribuinte deve procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento do banco. Segundo a Receita Federal, com o fim do processamento das declarações deste ano, mais de 770 mil ficaram na malha fina. Para outras informações, acesse o site da Receita ou ligue para o Receita Fone, no número 146. E já está na conta dos municípios, estados e do Distrito Federal a parcela de novembro do salário-educação. Quem tem as informações é a repórter Gabriela Noronha. Ao todo foram liberados 912 milhões e 400 mil reais. O dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, é uma das principais fontes de recursos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. O salário-educação é uma contribuição social recolhida de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. Após a arrecadação feita pela Receita Federal, o FNDE distribui o recurso com base no número de matrículas no ensino básico. De Brasília, Gabriela Noronha. Hoje em dia, com apenas um clique, temos acesso a qualquer tipo de informação. Mas quando o assunto é saúde, é preciso ter cuidado. Por isso, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz criou um selo de qualidade para sites confiáveis e atualizados. A reportagem é de Maraquenup. Pode ser uma dor de dente, uma dor de cabeça ou até dúvidas sobre o tratamento do câncer. E lá vai a consulta ao Google. Entra no Dr. Google, digita lá a palavra, o nome do remédio, o nome da doença e acessa inúmeros, incontáveis sites. Faz com que você tenha acesso a informações que antes do tempo da internet você não tinha. Mas tem um outro problema, que é qual? Nem toda informação é confiável, nem toda informação é atual e nem toda informação é compreensível. Geralmente, os pesquisadores colocam palavras técnicas. E essas palavras não estão legíveis, a gente não consegue entender. Preocupada com informações desencontradas e incompreensíveis, A Escola Nacional de Saúde Pública criou um selo para garantir que as informações sobre saúde disponíveis na internet sejam de qualidade. Essa informação que não tem a qualidade, que não é fidedigna, pode prejudicar o tratamento. Seja nos sites, nas redes sociais ou nos blogs. Se o selo aparece, o leitor internauta pode ficar sossegado. O conteúdo é confiável. Quem recebeu o selo de qualidade da informação em saúde na internet foi o blog Tuberculose Circulando Informação, vinculado ao Ministério da Saúde. Na plataforma, é possível saber os sintomas da doença e como ela é transmitida. E o melhor é que o internauta tenha segurança de que as informações são confiáveis. Disponibilizar uma informação de qualidade, no sentido da população ter conhecimento sobre os sintomas da doença, sobre as questões do tratamento também. Todo o conteúdo passou por uma avaliação com vários critérios. O critério técnico, que tem a ver com a fonte da informação, com a origem do próprio site. O critério da abrangência, que tem a ver com o escopo da informação. No caso da tuberculose, se entra desde a prevenção até o tratamento. O critério da interatividade, se tem a maneira de se comunicar entre o site e o usuário. O critério da legibilidade, para ver se você entende o que está escrito. E o critério da acurácia, para ver se a informação está correta. Agora, qualquer coisa sobre saúde, eu vou no qualquer... Procuro um site que tenha informação. Se o site for correto, ajuda sim. E com essa novidade, nós terminamos esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde, na próxima edição. Acompanhando as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhando as novidades também pelas nossas redes sociais.